Vai galera, coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera, coração Diz que sim pra emoção A galera tá no clima, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais Todo mundo no imbalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera, coração Quero ouvir a multidão Assim ó Ab, leleô E vai galera, coração Solta a voz, bate na palma da mão Vai galera, coração Diz que sim pra emoção A galera tá no clima, todo mundo animado A festa começou, ninguém vai ficar parado A música no ar, o clima contagia O show é pra você liberar a energia E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais Todo mundo no imbalo É tanta emoção que nem cabe no meu coração Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia Vai galera, coração Quero ouvir a multidão Ab, leleô Ab, leleô Ab, leleô Uhul Hoje a gente começou o programa cantando Verdade Dançando E que voz hein? Não é maravilhoso? Canta super bem E ó, não existe festa junina sem música Não dá Não é não minha gente? O nosso convidado, ele é natural de Guaratinguetá, São Paulo. E ele cresceu escutando o modão. Com uns nove anos de idade, assim, ó. Já comprou o primeiro violão. Olha ele aí, ó. André Moraes está aqui. Seja muito bem-vinda à nossa casa. É um prazer muito grande estar aqui. Minha mãe assiste o programa, vou mandar um beijo pra ela lá. Já? Como que é o nome da mãe? Dona Edir. Dona Edir? Um beijo pra senhora. Um beijo pra senhora, mãe. Aqui, ó. Dona Edir. Um beijo pra senhora. Que linda. Minha mãe é maravilhosa. Gostoso, né? Meu pai tá trabalhando agora, mas minha mãe tá lá em casa assistindo. A presente pra gente quem tá com você. Aqui temos, a parte da nossa banda veio hoje aqui, né? É. Aqui tá o Guinho. O Guinho. É o nosso baixista, tá fazendo o carrom. É multifuncional, Guinho. Isso é ótimo, é talento. O nosso sanfoneiro, Giuseppe de Ângeles, que é primo do Guinho de Ângeles, que é o Douglas de Ângeles. Ó. E o Altair, que é o nosso violão e guitarra, hoje tá fazendo o violão. É o Altair Grossi. É o nosso produtor, nosso violão e guitarra. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, viu? Quando a gente fala de música e fala, começou com nove anos. Como é que surge isso, assim? Ah, eu gosto de cantar, comecei a cantar, as pessoas começaram a ouvir. Como é que foi isso com você, André? Tem uma história até com esse pátio da Basílica, até. Quando eu era criança, minha avó era o vendedor ambulante aqui em Aparecida. E quando eu vim ajudar a minha avó a vender aqui sorvete, refrigerante e água, aí nessa feira aqui, eu passava na feira e comprava as fitas cassetes. Olha só. Com nove, dez anos, do Zezé, do Chitãozinho, do Leandro e Leonardo. Ninguém em casa entendia nada. Esse moleque aqui pode ser tão apaixonado assim, só música apaixonada. Aí, nisso, já despertou o interesse de comprar um violão, tudo por causa do Zezé. Eu falo pra todo mundo, né? Cuca do Zezé de Camargo. Que demais. Eu tinha todas as fitas, ainda tenho. Uma bela influência, né? É. Uma bela influência. Aí, começou aqui, exatamente aqui. Não tive um músico na família, alguém que falou assim, você vai ser cantor, você vai gostar de sertanejo. Não. Eu gostei por vontade própria. E na sua casa, na sua família, não tem ninguém que canta? Não tem ninguém que canta. Depois, agora, começou a surgir alguns primos, uma geração mais nova, mas, graças a Deus, foi espelhado a mim. É, porque você virou a inspiração. Sim. Porque a gente fala que o talento é muito bonito, né? A gente tem muitas pessoas talentosas no nosso país, mas é um desafio, né? É bem desafiador essa carreira, não é? Demais, demais. Desafiador demais, porque a gente, além da gente ser o nosso sustento, a gente hoje tem uma equipe grande, mas a gente vive de sonhos também, né? Você tem o seu sustento e você sonha com aquilo ali. Você dorme e acorda sonhando com várias oportunidades. Aconteceu muita coisa legal na nossa carreira já, mas a gente tá naquela batalha. Fá assim de formiguinha, mas sempre pra frente. E essa época do ano é muito boa pra isso também, né? Demais. Pra poder fazer show, né? 27 shows esse mês. 27 shows, olha só. Mês que vem também. Junho, julho e dezembro pra nós são os meses que a gente faz show praticamente todos os dias, ou às vezes tem dias que a gente faz dois, três shows no mesmo dia. Olha só, que legal. Que maravilha, o povo já tá virando até a caixinha registradora. Que seja mais de sucesso, não é? É, a gente tem trabalhado muito, a gente tem lançado músicas, nossos músicos tocam aqui na Rádio Aparecida, na TV Aparecida, na Rádio Aparecida, participei já de vários outros programas, do Kleber, da Mariângela. Então, graças a Deus, a gente tá com um trabalho muito legal, a gente tá fazendo a nossa parte. Se Deus quiser, vai dar muito certo, já tá dando. E você tem muito talento, você é muito humilde, né? Todo mundo fala isso, que o André é uma pessoa muito humilde, muito gostosa de conversar. Então, que Deus e Nossa Senhora continuem abençoando sempre você, viu? Amém, todos nós, amém. E a nossa casa sempre vai estar de portas abertas pra vocês, por favor. Obrigado, nós vamos voltar sempre. Ainda mais que esse tanto de comida aqui, o Aparecida já tá disponível. E é tudo nosso, eu trabalhei muito hoje, viu? E, por favor, podem comer, tá, minha gente? Não é só apoiar, não, pode comer. Obrigado. Mas antes, será que podia cantar mais um pouquinho? Lógico, vambora. Então, vambora. Vem, gente. Simbora. Simbora, minha gente. Simbora. Aê! A testança só tá começando aqui, Simbora. Eu me amarei, eu me amarei, eu me amarei. Eu me amarei, no seu coração me amarei. Eu me amarei, eu me amarei. Tô amarrado nessa paixão. Eu me amarei, eu me amarei. Eu me amarei, no seu coração me amarei. Eu me amarei, eu me amarei. Tô amarrado nessa paixão. Ela me agarra no chão, no chão, no chão e no meu corpo, caramba, é demais essa mulher Soa pingando, feito tampa de panão, chonado, camado, né? E é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Soa pingando nessa paixão Eu ganho um beijo com um cantinho escondidinho E ela fala bem baixinho, seu desejo de mulher Chora, sambona, e eu aqui grudado nela, chonado, camado, né? E é isso que ela quer Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei Tô amarrado nessa paixão Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração Eu me amarrei no seu coração Agradecer, deu saudade da floresta, deu saudade de você, moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você, moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar, eu te avisei, meu bem, eu te avisei, você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos, logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída, eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Vem cantar, vem, vem, vem! Chora, me liga, implora, meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar, eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim, eu te falei, meu bem, eu te falei, não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos, Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída, eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Muito bom! Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão, se soubesse verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí, que suga todo o meu amor e quando enjoa põe um fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel, procure logo outro alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos e eu fiquei chorando aqui, na sua vida de aventuras você vai seguir. Boa, beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um novo amor, você não me merece. Boa, beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas lembram meu sabor. Olá, Gaitê! Boa tarde, gente, boa noite, tamo junto, muito obrigado! Boa, beija-flor, você não sabe o que é amor, nem tão pouco paixão, se soubesse verdade, não maltratava meu coração. Parece o melhor flor que vai de boca em boca por aí, que suga todo o meu amor e quando enjoa põe um fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel, procure logo outro alguém pra te levar pro céu. Boa, beija-flor, você seguiu outros caminhos e eu fiquei chorando aqui, na sua vida de aventuras você vai seguir. Boa, beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um novo amor, você não me merece. Boa, beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor, vai sentir o amargo de outras bocas lembrando. Boa, beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Boa, beija-flor. Obrigado.